Simbora, Simbora Simbora, Simbora 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 Todos os dias quando eu saio lá do meu trabalho Eu pego o carro e vou correndo lá pra minha casa E quando eu chego a dar nota da minha mulher Não quer abrir a garagem, eu sei lá qual é Abre, 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 abre Abre a garagem, por favor Abre, abre, abre Abre a garagem, abre a garagem Abre a garagem, eu quero entrar Abre a garagem, aqui na rua não vai dar Abre a garagem, abre a garagem, eu quero entrar Abre a garagem, aqui na rua não vai dar Ô mulher, eu já falei que é melhor abrir Eu vou chamar a polícia para invadir Ô mulher, eu já falei que é melhor abrir Eu vou chamar a polícia Ai, danão! Abre a garagem, abre a garagem, eu quero entrar Abre a garagem, sozinho não vai dar Abre a garagem, abre a garagem, eu quero entrar Abre a garagem, sozinho não vai dar Abra a garagem, abra a garagem, quer entrar Abra a garagem, sozinho não vai dar Abra a garagem, abra a garagem, quer entrar Abra a garagem, aqui na rua não vai dar Abra a garagem, abra a garagem, quer entrar Abra a garagem, sozinho não vai dar Abra a garagem, abra a garagem, meu amor Abra a garagem, aqui na rua não vai dar Olho de lado e vejo seu namorado De mãos dadas com você Eu não queria estar sofrendo desse jeito Eu não vou suportar Largue esse cara, ele não te ama Só tá contigo por prazer na cama Somente eu te farei tão feliz Como você sempre sonhou Fica comigo que só se tu vai saber o que é amar Vou construir um mundo lindo pra te dar meu bem Pra vida inteira Eu sou só teu Não tenho olhos para mais ninguém Que eu tô dizendo que igual a mim não tem amor É sentimento lindo que meu Deus criou Pegue na cintura da galega Tá sofrendo desse jeito eu não vou suportar Largue esse cara, ele não te ama Só tá contigo por prazer na cama Somente eu te farei tão feliz Como você sempre sonhou Fica comigo que só se tu vai saber o que é amar Vou construir um mundo lindo pra te dar meu bem Pra vida inteira Eu sou só teu Eu sou só teu Não tenho olhos para mais ninguém Eu vou dizer que igual a mim não tem amor É sentimento lindo que meu Deus criou Isso é André Raizê É sentimento lindo que meu Deus criou É sentimento lindo que meu Deus criou É sentimento lindo que meu Deus criou Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade A minha mulher é chata, me tratada de qualquer jeito Quando eu chego mesmo em casa, manda lá pro chuveiro Eu até já disse a ela que o meu negócio é gado Eu fui encontrar com meus cavalos Eu vou correr na vaquilhada Se for pra morar na roça tem que ter E se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade A minha mulher é bronca, batista, me esculhamba Diz que vai me ver jogado e me acabando na cana Eu até já prometi, jurei que vou parar Mas pra cumprir minha promessa tu vai ter que me escutar Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade A minha mulher é chata, me tratada de qualquer jeito Quando eu chego mesmo em casa, manda lá pro chuveiro Eu até já disse a ela que o meu negócio é gado Eu fui encontrar com meus cavalos, fui correr na maquilhada Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade Se for pra morar na roça tem que ter o meu cavalo Se for morar na cidade tem que ser de bem-vindade A minha mulher é bronca, batista, me esculhamba Diz que vai me ver jogado e me acabando na cana Eu até já prometi, jurei que vou parar Mas pra cumprir minha promessa tu vai ter que me escutar Música Para os corações apaixonados Música No canto da sala você me falou Que não vem mais graça e que tudo mudou Entre nós dois E todas as coisas que eu fiz com você Jogou fora e fiz questão de esquecer Do nosso amor Tô cansado, fiz de tudo, só que deu errado Eu estava loucamente apaixonado Mas você não deu valor Amor da minha vida Você pisou na bola Me deixe ir embora Que já chegou a hora Amor da minha vida Você pisou na bola E agora não me deixe ir embora Quem sabe um dia eu volte a te ligar André Raizeiro André Raizeiro pra você Música Entre nós dois E todas as coisas que eu fiz com você Jogou fora e fez questão de esquecer Jogou fora e fez questão de esquecer Música E agora não me deixe ir embora Quem sabe um dia eu volte a te ligar E agora não me deixe ir embora Quem sabe um dia eu volte a te ligar Música Eu quero mesmo é ser vaqueiro Correr na maquiada Vantar no meu cavalo Olhando a mulherada Comigo é desmantelo Se tem boi na pista Chegar pra conferir Essa cultura do Eu quero mesmo é ser vaqueiro Correr na raqueada Vantar no meu cavalo Olhando a mulherada Comigo é desmantelo Se tem boi na pista Chegar pra conferir Isso é cultura do meu povo Pra se manegar Pra se manegar Chama o meu ava da Simba, simba Sou nordestino, seu menino Não sou maturro não Esse é meu jeito de falar É só apenas um jargão Minha cabeça é chata Fale o que cê quiser Porque aqui meu papo é reto E eu não sou nenhum Sou nordestino, seu menino Não sou maturro não Meu jeito de falar É só apenas um jargão Minha cabeça é chata Fale o que cê quiser Porque aqui meu papo é reto E eu não sou nenhum Eu quero mesmo ser vaqueiro Correr na raqueada Vantar no meu cavalo Olhando a mulherada Comigo é desmantelo Se tem boi na pista Eu tô Chegar pra conferir Essa cultura do meu povo Eu quero mesmo ser vaqueiro Correr na raqueada Vantar no meu cavalo Olhando a mulherada Comigo é desmantelo Se tem boi na pista Eu tô Chegar pra conferir Simba, simba Sou nordestino, seu menino Não sou maturro não Esse é meu jeito de falar É só apenas um jargão Minha cabeça é chata Fale o que cê quiser Porque aqui meu papo é reto E eu não sou nenhum Sou nordestino, seu menino Não sou maturro não Esse é meu jeito de falar É só apenas um jargão Minha cabeça é chata Fale o que cê quiser Porque aqui meu papo é reto E eu não sou nenhum Sou nordestino, seu menino Não sou maturro não Esse é meu jeito de falar É só apenas um jargão Minha cabeça é chata Fale o que cê quiser Porque aqui meu papo é reto E eu não sou nenhum Sou nordestino, seu menino Eu não sou uma puto não, esse é meu jeito de falar Eu sou apenas um jargão Minha cabeça é chata, fale o que cê quiser Porque aqui meu papo é reto e eu não sou nenhuma, né? Chama, chama Foguete, não dá ré, negão Chama, vem, vem Tchê, 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 paixão Pegue na cintura da galega Para os corações apaixonados Faz tempo que meu coração se liga em você São tantos anos investindo no mais puro amor Agora você me aparece com essa conversa de separação E eu inocente planejando perder a tua mão E agora eu vou me recompor, seguir os meus caminhos Eu nunca me imaginei vivendo aqui sozinho Um mundo que dá muitas voltas, eu hei de encontrar o meu grande amor Só peço que você se afaste e faça esse favor Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Tô tão triste com essa solidão Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Mas eu vivo sem o teu amor Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Tô tão triste com essa solidão Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Mas eu vivo sem o teu amor Faz tempo que meu coração se liga em você São tantos anos investindo no mais puro amor Agora você me aparece com essa conversa de separação E eu inocente planejando perder a tua mão Agora eu vou me recompor, seguir os meus caminhos Eu nunca me imaginei vivendo aqui sozinho No mundo que dá muitas voltas Além de contar o meu grande amor Só peço que você se afaste e faça esse favor Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Tô tão triste com essa solidão Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Mas eu vivo sem o teu amor Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Só Deus sabe quanto eu tô sofrendo Tô tão triste com essa solidão Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Eu vou viver pelos bares do mundo beleza Eu vou viver pelos bares do mundo bebendo Eu vou viver pelos bares прод으 colonial eец